Música Oi gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Bem-vindos então, vamos começar o nosso rola em rola, né? Boa tarde nossa equipe Vamos que vamos Vamos lá, hein? Música E vamos conhecer agora A nova participante Quem será que vai entrar no lugar de maturro? Conheça a camada de coisa Música 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 Vem dançar Só que eu gosto quando dança pra me provocar Vem mexer Vem dançar Só que eu gosto quando fica, 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 fica A noite chega e ela só quer dançar Viu lá? Vem dançar O que é no calcanhar Conhece as músicas gentil, canta Fiquei muito feliz De poder estar aqui nessa oportunidade No programa dele ano aqui no SBT Oi, mas olha Eu vou falar Foi muito bom Valeu Hoje tem uma galera profissional pra tentar estourar a taça Ali vocês podem ver, ó Nós conhecidos temos o Elvis Presley Será que alguém vai estourar essa taça no quinto, hein? É o Jim Simons Também vai tentar estourar E do lado dele Agora tá valendo quanto, hein? Seis mil? Acho que é o Tion Galinha ali Então vai tentar estourar Vamo ver quem que consegue Basta entrar na ressonância Vamo que vamo É hoje que quebra É hoje que quebra? Canta aí Canta aí, canta aí, canta aí Canta aí de verdade antes de você tentar estourar a taça Vamo ver, vai Ó, olha Temos música ainda Vai lá Canta aí, canta aí Eu tava botando mais fé no Seu Luiz, cara Mas nem o Seu Luiz com Eu não entendi o que ele falava Mas ele grita bem Não foi dessa vez, mas O programa valeu porque Rock'n'Roll, meu Rock'n'Roll Rock'n'Roll legal Elvis Gene Simmons Animal, animal Adorei Até dancei, não sei se vocês viram Dancei Quebrou gelo, quebrou gelo Quebrou gelo, quebrou gelo Agora quebrou gelo Carum! 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 Carum Você tá animada, hein? Que loucura, hein? É isso aí, gente. Aqui estão os noivos, André e o Luiz. Já já as noivas vão chegar. Boa sorte pra vocês. Olha, consegui fazer o programa mesmo gripadinha. Foi ótimo. Espero que vocês tenham curtido. E aproveitem muito daqui e dali, viu? Beijo pra vocês. Tchau.